Oi gente, bom dia! Sejam bem-vindos a mais um arquivo. O assunto hoje é sobre as minhas duas videiras. Como podem ver, elas estão sem nenhuma folha, como eu disse no vídeo anterior, que todas iriam cair e realmente caiu. Mas antes de começar a abordar o assunto, eu quero deixar um abraço para o Sr. Reginaldo Oliveira, que deixou um comentário lá no vídeo, dizendo que foi complicado até entender a formação da costela da barreira. Um grande abraço para o Sr., Sr. Reginaldo. Eu modifiquei a posição e vou tentar dar o exemplo aqui por baixo, usando essa vara. Aqui tem três varas de produção, uma aqui, outra aqui, a guia principal e outra vara de produção, que são os netos que eu deixei o ano passado crescer, além do que está ali de trás. Esse ano, a hora que eu fizer a poda nela, eu já vou começar a preparação dela já para a poda do ano que vem. Eu vou contar dois olhinhos, um, dois, às vezes três, e fazer a poda. Cada uma dessas gemas que nascer, em cada uma dessa vareta que vai crescer, eu vou deixar mais dois netos crescer, não vou arrancar. É como se aqui tivesse brotado e eu jogasse para cá, aqui tivesse brotado e eu jogado para cá. O que vai fazer com que preencha essas lacunas entre as varas de produção. Então, varia de parreira para parreira, de como você quer fazer a condução dela. Como a minha ainda é uma parreira nova, as duas, eu já vou começar essa preparação desde agora. E conforme ela for brotando, eu deixo alguns crescer e outros eu retiro. É assim que eu quero começar a conduzir a minha parreira. No próximo vídeo, eu vou mostrar a preparação do tratamento de inverno que eu vou fazer nas duas. Vou finalizar esse arquivo e vou deixar mais uma vez um grande abraço a todos que estão sempre aqui comigo. Muita paz, muita harmonia no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus.